Nessa parte da aula, nós iremos focar sobre a vida de Noé e os seus descendentes que povoaram a terra. E esse estudo, ele é baseado na obra do Flávio José, a partir da página 85, 86, ele fala justamente sobre essa questão, ou melhor, parte dessa aula, que são sobre os descendentes, os filhos de Noé, que povoaram a terra. Mas primeiro eu quero começar falando sobre, desde o início de Gênesis, desde a criação, os pré-diluvianos e aí sim depois os pós-diluvianos. Todos nós, conhecedores da Bíblia, sabemos que antes do dilúvio, as pessoas viviam bastante tempo. Adão morreu com 930 anos, Matusalém, o que teve maior longevidade, morreu com 969, segundo o relato bíblico, e vários outros, eles viviam quase mil anos. Mas depois do dilúvio, a expectativa de vida diminuiu muito. Mas outra coisa interessante antes do dilúvio, é que o mundo que nós conhecemos hoje, ele é resultado do dilúvio, então ele teve uma mudança e depois do dilúvio ele ficou como está. Mas antes do dilúvio, o mundo, ele não era dividido em continentes. Era conhecido como a Pangeia, quando os continentes estavam todos juntos. Então, antes do dilúvio, os continentes, eles estavam todos unidos, que tem um mapa, eles se encaixam perfeitamente. Então, a Bíblia fala disso. Quando Deus criou o mundo, ele fez separação entre a terra e a água. Então, havia um único continente. E não haviam montanhas altas como a Cordilheira dos Anjos, o Himalaia, não tinha o Everest na época. A terra era mais plana. Claro, haviam montanhas, mas eram montanhas baixas. Apenas relevo baixos e não altos como as cordilheiras. Então, por isso, quando a Bíblia diz que a água do dilúvio ficou acima das grandes, das mais altas montanhas, não é que ficou, que tapou o Everest, mas sim as montanhas de baixo relevo que existiam antigamente. E não como é conhecido hoje. Por quê? Porque as grandes cordilheiras que nós conhecemos hoje, ela é pós-diluviana. Então, antes do dilúvio, a terra era a pangeia, os continentes todos reunidos, os relevos eram baixos, não existiam as grandes cordilheiras. Então, veio o dilúvio, Deus mandou o dilúvio, e nessa catástrofe que foi o dilúvio, houve a separação dos continentes. E, junto com a separação dos continentes, a criação das grandes cordilheiras, por causa da separação dos continentes, a deriva continental, formou-se as grandes cordilheiras, que conhecemos hoje, e também a expectativa de vida, depois do dilúvio, ela diminuiu. Por quê? Porque houve um gargalo genético. O que é um gargalo genético? É quando pega-se uma família, e dessa família se faz uma geração, de apenas uma família. Isso aconteceu no dilúvio. Hoje, essa questão do gargalo genético, ela é interessante, porque justamente esse gargalo genético é visto em animais em extinção. Então, quando tem, por exemplo, uma arara em extinção, e eles pegam lá poucos casais que restam e procriam entre eles. Por que dificilmente eles conseguem reverter aquilo? Por que as famílias, os descendentes que nascem desses poucos casais, eles nascem problemáticos? Então, aconteceu aqui com Noé. Ah, mas alguém pode perguntar, ah, mas os filhos de Adão e Eva casaram entre si, e por que eles não nasceram doentes? Bom, porque lá eles estavam bem próximos da queda. Lá não havia ainda se multiplicado as mutações no DNA. Então, lá eles puderam se casar, e não haviam muitos problemas. Mas, desde Adão até Noé, foram muitas gerações, e as mutações foram aumentando, as doenças foram aumentando. Então, quando chegou em Noé, na arca de Noé, já havia deteriorado muito o DNA, e quando houve esse gargalo, aí a expectativa começou a diminuir muito. Então, Deus mandou Noé construir a arca, entrou ele, sua esposa, seus três filhos e suas três noras. Houve a chuva, houve a separação dos continentes, criação das montanhas, e depois que a água baixou, a arca, a Bíblia diz que pousou sobre as montanhas do Ararat, que hoje dizem que é na Armênia, e os filhos, então, Noé e seus filhos saíram da arca. E para onde eles foram? Quais os povos que esses filhos de Adão, ou melhor, os filhos de Noé, deram origem? Veremos aqui no quadro. Já a fé, ele foi para a Europa, e ele deu origem aos gregos, aos espanhóis, e muitos outros povos europeus. E os filhos, os filhos povoaram a Europa. Khan, ele veio aqui para a parte norte da África. Os filhos de Khan deram origem ao Egito, à Líbia, à Etiópia, aqui aos filisteus, aqui na região da Palestina, aos cananeus, que estão conhecidos como a região de Canaã, porque Canaã foi filho de Khan. E o interessante é que do Egito, o Egito se criou através de um filho, ou melhor, de um filho de Khan, que foi Mizraim. Tanto que, na Bíblia hebraica, não tem escrito Egito, tem escrito Mizraim, que era um dos filhos de Khan, que deu origem ao Egito. Então, essa parte dos filhos de Khan, aos povos da norte da África e da região de Canaã, da Palestina. Sem, ele veio para a Ásia e ele fundou, ele deu origem aos povos persas, caldeus e assírios. lembrando que Abraão, ele saiu de Ur, Ur dos caldeus. Então, dessa parte descendente de Sem. Abraão era descendente de Sem. E também, eles, os Sem, esses povos, descendentes de Sem, fundaram a civilização sumeriana, que foi uma das mais antigas, conhecidas que temos conhecimento, eles inventaram a escrita e várias outras coisas. A Babilônia, eles são descendentes de Khan, que quem fundou a Babilônia foi Nimrod. Temos a Torre de Babel e nessa parte de Sem e Khan, há uns povos aqui no meio que eles são metade de cada um, eles se misturaram, mas basicamente é isso. Os filhos de Jafé povoaram a Europa, os filhos de Sem povoaram a Ásia, chegando até a Índia. O José fala que um dos filhos de Sem chegou até a Índia, então deram origem aos povos asiáticos e os filhos de Khan aos povos do norte da África e do Oriente Médio. Até há uma uma bobagem, eu considero uma bobagem que falam, né, que os povos negros eles foram amaldiçoados porque Khan foi amaldiçoado por Noé, por ter zombado dele, por Noé ter bebido e ficou nu, então Khan zombou dele e Noé tinha amaldiçoado ele. Então, alguns disseram assim, ah, os povos da África que são descendentes de Khan são negros por causa da maldição de Noé, é como se a cor da pele negra fosse uma maldição. Mas isso não faz sentido nenhum. Por quê? Porque alguns povos de Khan se tornaram etíopes e os etíopes eles são a pele bem escura, mas os egípcios não são muito escuros, alguns sim, outros não. Os povos da Líbia também não são muito escuros e também os povos de Khanã não são negros como os africanos. Então, isso não faz muito sentido. Isso, né, a questão da cor da pele, acreditamos que Deus criou Adão e Eva com a possibilidade de adaptação e o ser humano conforme o lugar que foi, ele se adaptou àquela região para melhor viver. A pessoa negra ela vive muito melhor na África, no deserto, do que alguém da Escandinávia que tem a pele super branca. Então, o pessoal lá da Escandinávia vive melhor com a pele branca lá naquela região por causa que se adaptou. Então, Deus criou o ser humano adaptável para melhor viver naquelas regiões. Então, foram criando características. A cor da pele, o olho puxado e várias outras, a altura. Mas não tem nada a ver com maldição de Noé Acã. Isso não tem nada a ver. E outra coisa interessante. Os calendários que nós temos, vocês já pararam para pensar qual é o calendário mais antigo que nós temos? Maia. Não é o Maia. O calendário mais antigo que nós temos é o calendário hebreu, que conta desde a criação de Adão, que tem cinco mil setecentos e poucos anos, quase seis mil anos. Os outros calendários que nós temos são o calendário egípcio, sumério, o calendário chinês, que começam a contagem cerca de três mil anos antes de Cristo. O calendário maia, ele conta bastante antes de Cristo, cerca de quatro mil antes de Cristo, mas o calendário ele fala sobre ciclos. Então, eu não sei até que se esses ciclos realmente eles começam a contar, por exemplo, na criação, desde o mito da criação que eles conhecem de quatro mil anos antes de Cristo ou se é somente um ciclo. Entende? mas mesmo o calendário maia não é mais antigo que o calendário hebreu. Então, o calendário que nós conhecemos que os hebreus fazem da Bíblia é o mais antigo que conta desde Adão e Eva, cerca de quase seis mil anos. Então, isso é uma coisa muito interessante também, ou seja, esses povos todos surgiram depois do dilúvio. E o interessante é que na história dos chineses eles contam que o fundador da China, do povo chinês, eles contam que ele sobreviveu à grande inundação. Olha que interessante. Isso não é José, isso é história, história secular. Então, é contado que o fundador da China, que é um dos calendários mais antigos que tem, cerca de três mil anos antes de Cristo, conta que a China foi fundada depois de uma grande inundação. E todas as culturas do mundo, elas falam sobre um grande dilúvio que inundou a terra. Até os povos aborígenes que vivem isolados, quando chegam para eles, eles contam histórias dos antepassados que falam sobre um grande dilúvio. Tem um épico de Gilgamesh, que também é um texto extra-bíblico que fala sobre o dilúvio, então é algo muito, muito, muito interessante. E, tá, mas isso aqui está falando do continente europeu, africano e asiático. Mas, e a América? Quando que ela foi povoada? bom, quando os portugueses e espanhóis chegaram na América, já haviam civilizações, tinha a civilização maia, asteca, inca, e os vários índios, índios americanos e índios sul-americanos. Então, tudo indica que eles vieram para cá depois, claro, do dilúvio por algum desses povos. Alguns sugerem que eles tenham passado pela pelo norte, pela América do Norte, congelado, e vieram, ou melhor, para o norte da Europa, cruzaram o polo norte e chegaram até a América do Norte e povoaram a América. Outros dizem que os índios que são conhecidos no Brasil e desde a época do descobrimento são mais parecidos com os povos da Ásia. Por exemplo, ali, os povos da Mongólia. Então, uma possibilidade é que esses povos da Ásia tenham cruzado pelo polo norte e chegado até a América e povoado todo o nosso continente. Então, por hoje é isso e nos encontramos na próxima aula. Ah, tinha me esquecido, tem alguma pergunta? Pode falar, deixa eu pegar o microfone aqui para... Boa noite. Boa noite. Como as rochas se formaram, os relevos? Os relevos do caso do... Os relevos altos depois do dilúvio. Ah, sim. os geólogos criacionistas que estudam essa parte, eles falam que de uma grande catástrofe que a Terra se abriu, né, os portais da Terra se abriram, que nem diz o Gênesis, e houve uma catástrofe muito grande na Terra, e isso foi algo sobrenatural. Então, os continentes, eles se separaram rapidamente, e esse deslocamento rápido e esse atrito, por exemplo, os continentes, eles estão em atrito, né, um contra o outro, então, quando um continente foi em direção ao outro, houve essa elevação, né, e só que essa, toda essa movimentação, ela foi muito rápida, porque se não tivesse sido muito rápida, provavelmente não teria se elevado tanto, porque haveria erosão, né, e muitos outros detalhes que os cientistas, criacionistas do design inteligente, eles falam sobre isso, né, sobre como houve a separação dos continentes, então, basicamente, foi porque houve essa separação rápida, e esse choque entre as placas, né, e houve essa elevação. Outra pergunta, sobre o gargalo genético, sobre Adão e Eva, eles eram parentes? Como assim, se o Adão e a Eva eram parentes? É que Eva surgiu na costela de Adão, mas eles eram considerados como parentes? É, uma pergunta interessante, mas se Deus ali, alguém que sugere que Deus fez, né, um clone, mas não, foi algo sobrenatural, a criação de Adão e Eva, só que o detalhe é que a questão interessante é, por que que não houve um, uma multiplicação das doenças lá em Adão e Eva? Porque eles estavam próximos da criação, entende? E Adão e Eva, eles foram criados perfeitos, né, e aí depois da queda que começou a deterioração genética, as mutações, então as mutações, elas vão se multiplicando a cada geração, então lá no início da criação, haviam poucas mutações, então essa junção, esse casamento entre os filhos de Adão e Eva, não foi problemático, entende? Porque lá haviam poucas mutações, ainda haviam poucas doenças, o ser humano estava muito próximo ainda da criação, e por isso que não houve esse problema lá no início da criação, mas aqui no noé sim, porque aí já tinham várias gerações e foi multiplicando as mutações, então quando criou-se esse gargalo, então deu problema e a expectativa de vida diminuiu bastante. Uma coisa interessante que se vê próximo de nós, desses gargalos genéticos, é sobre os, na Europa, da Idade Média principalmente, os reis eles casavam entre si, então geralmente eles eram quase que parentes, e quando a gente vê as imagens dos imperadores, dos reis antigamente, eles eram muito feios, uns tinham o rosto deformado, eles tinham doenças, eles eram muito doentes, e justamente por causa da consanguinidade dessas doenças de casarem entre parentes, então isso é muito perigoso e é proibido hoje em dia casar com parentes, não é recomendado Deus mesmo lá, depois da lei, ele proibiu casar entre parentes, principalmente entre irmãos, assim, e eles casavam entre parentes, parentes mais distantes, assim, e hoje a própria ciência atesta isso. É isso, respondi? Sim, obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Tudo entendido? Ok, então, então por hoje é isso, e até a próxima aula, até a próxima reunião. tchau. Tchau.